Vamos praticar um pouco a conversão de unidades de radianos para graus e de graus para radianos. E assim, como revisão, vamos primeiro lembrar-nos da relação que existe entre as duas unidades, antes de passarmos mesmo às conversões. Uma volta completa a um círculo, quantos radianos é que são? Bem, sabemos que uma volta completa ao círculo é 2π radianos. 2π radianos. E quantos graus é essa mesma volta completa ao círculo? Bem, sabemos que é 360 graus. É possível escrever tanto desta forma, com o símbolo de grau, assim, ou apenas assim. E isto é suficiente para podermos pensar em como converter radianos em graus e graus em radianos. Se quisermos simplificar isto um pouco, podemos até dividir ambos os lados por 2 e ficamos com π radianos é igual a 180 graus. Ou, outra maneira de pensar sobre isto, meia volta a um círculo, em radianos é π radianos. O arco que corresponde a esse ângulo é π raios, que é também 180 graus. E se quiserem pensar em quantos graus existem por radiano, podem dividir ambos os lados disto por π. Então, se dividirem ambos os lados disto aqui por π, temos um radiano, um radiano passaria de plural a singular, um radiano é igual a 180 graus sobre π. Tudo o que fiz foi dividir ambos os lados por π. E se quiserem descobrir quantos radianos há por grau, é só dividir ambos os lados por 180. obtém-se π sobre 180 radianos é igual a 1 grau. Portanto, agora sim, acho que já estamos prontos para iniciar as conversões. Vamos converter 30 graus em radianos. Vamos pensar nisto. Vou escrever e, na verdade, isto até vos pode lembrar alguns exercícios de análise adimensional que já fizemos noutros vídeos. Vão ver que aqui também funciona. Então, se eu escrever 30 graus, e é assim que gosto de trabalhar, eu gosto de escrever a palavra graus. Bem, se quero converter graus para radianos, então realmente o que eu quero é descobrir quantos radianos há por grau. Então, deixem-me escrever. Eu quero descobrir quantos radianos temos por grau. E, apesar de ainda não saber quanto é, vemos que as unidades se cancelam. Se temos graus vezes radianos sobre graus, graus cancelam-se e ficamos apenas com radianos. Se multiplicar o número de graus que tenho pelo número de radianos por grau, vamos obter radianos. Eu espero que isto também seja intuitivo para vocês. E aqui, bem, só temos de pensar, se eu tiver, pensem assim, se eu tiver pi radianos, quantos graus é isso? Bem, isso é 180 graus. Vem diretamente daqui. Pi radianos para cada 180 graus. Ou pi sobre 180 radianos por grau. Isso dá, vamos obter, 30 vezes pi sobre 180. 30 vezes pi sobre 180, que simplifica para 30 sobre 180 é 1 sexto. Por isso, isto é igual a pi sobre 6. E deixem-me escrever também as unidades. Isto é 30 pi sobre 180 radianos, que é igual a pi sobre 6 radianos. E agora, podemos fazer ao contrário. Se tivermos pi sobre 3 radianos, pi sobre 3 radianos, e quisermos converter em graus, então, qual é que é o valor disto em graus? Bem, aqui queremos descobrir quantos graus existem por radiano. Graus por radiano. Uma maneira de pensar sobre isto é pensar na relação que existe entre pi e 180. Cada 180 graus são pi radianos. 180 graus sobre pi radianos. Estes são, essencialmente, equivalentes. Essencialmente, estamos apenas a multiplicar esta quantidade por 1, mas como estamos a mudar as unidades, os radianos cancelam-se, e em seguida, os números pi também se cancelam, e ficamos apenas com 180 sobre 3 graus. 180 sobre 3 é 60. E podemos escrever a palavra graus, ou este símbolo, assim. Agora, vamos pensar no valor 45 graus. Então, e 45 graus? E vou escrevê-lo assim, para que se habituem a esta notação também. A quantos radianos será isto igual? Bem, mais uma vez, queremos saber quantos radianos temos por grau. Então, vamos multiplicar isto por... Sabemos que temos pi radianos para cada 180 graus. Para cada 180 graus, ou podemos até escrever desta maneira. E aqui, isto pode ser um pouco menos intuitivo. É por isso que, normalmente, gosto de escrever a palavra. Os graus cancelam-se, e ficamos com 45 pi sobre 180 radianos. Deixem-me antes de escrever isto com palavras, porque fica mais intuitivo pensar assim, usando esta notação. Então, 45 graus vezes... Temos pi radianos por cada 180 graus. Então, ficamos com o quê? Quando se multiplica 45 vezes pi sobre 180, os graus cancelam-se e ficamos apenas com radianos. E isto é igual aqui... 45 é a metade de 90, que é a metade de 180, de modo que isto é 1 quarto. Isto é igual a pi sobre 4 radianos. E vamos fazer só mais um. Então, vamos agora pensar... Vamos pensar em menos pi sobre 2 radianos. Quanto é que isto vai ser em graus? Bem, mais uma vez, temos que descobrir quantos graus são estes radianos. Sabemos que 180 graus correspondem a pi radianos. Por isso, vamos começar por usar isso. Os radianos cancelam-se, os números pi cancelam-se e ficamos com menos 180 sobre 2, que é menos 90 graus. Ou podemos escrever assim, menos 90 graus. E espero que tenham achado isto útil. Hei-te fazer mais exemplos, de certeza, porque quantos mais exemplos, melhor e também mais intuitivo se vai tornar.